Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado tabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é fácil tá aqui Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários só sabem que interesseiro de olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça e o tempo passa e sobe mais um balão Pra desestressar, nós faz fumaça e o tempo passa e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os parça e nós em brasa Desentocam os foguetão Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado tabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é fácil tá aqui Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários acham que interesseiro de olho no meu dinheiro que cê não acredita Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça e o tempo passa e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os parça e nós em brasa Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós faz fumaça e o tempo passa e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os parça e nós em brasa Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita Dizendo o João mudou, que não é a mesma fita